Bom, mais um vídeo da nossa série de vídeos quinzenais sobre o que está sendo feito no projeto magnusbilling.com Esse é o projeto, para quem não conhece, é um sistema open source para provedores de telefonia IP O projeto está publicado no GitHub com o magnusbilling 6, 6 é a versão que estamos Bom, esses vídeos tutoriais dessa série, para quem não vem acompanhado É uma série que a gente vem a cada quinze dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos Falando de todos os commits, de todas as modificações, ajustes, soluções de problema E funções novas que a gente vai fazendo no projeto Assim você fica por dentro de tudo que vai sendo feito no sistema Ok, vamos lá então Aqui está O último vídeo Foi feito, resumo quinzenais, foi do dia 5 Até o dia 14 de 6 de 2019 Esse foi o último vídeo Lembrando sempre, aproveite Siga o nosso canal Se inscreva no nosso canal E ative o sino para você receber as notificações E aproveite e dá um joinha aqui no nosso vídeo Ok, porque se vocês não estão vendo, não estão dando joinha, não estão inscrevendo no canal Não tem sentido a gente continuar fazendo os dois vídeos Bom, vamos lá Então o último vídeo foi do dia 16 Então, 16 de junho de 2019 Então a gente começa aqui Bom, adicionar esse novo método de pagamento Strip.com É um método de pagamento global Foi pago Para adicionar por um usuário, se eu não me engano Da África do Sul Então vamos lá Próximo Próximo comite Show O callerID é um CDR Aqui está Seria Antes o CD O callerID ele ficava oculto Você tinha que vir aqui E clicar nesse callerID Para mostrar o callerID da chamada Então agora a gente diretamente colocou ele aqui Tanto o callerID como a conta VoIP Para você ver Ok Aqui foi pago pelo mesmo usuário Foi o que pagou para colocar o método de pagamento Strip Foi Também pagou para colocar O método de pagamento Eleva O método de pagamento Para quem não sabe O Magnus Billing tem aqui É no Billing Método de pagamento Todos os métodos Todos os getways De pagamento Para os usuários comprar crédito Por exemplo, no Brasil tem vários A Gerencia Net Pago o Seguro Esse boleto bancário aqui não existe mais Porque era o boleto bancário Sem registro Ele ainda tem Que ainda tem algumas empresas Que tem carteiras de boleto sem registro Moip Que também foi comprado E mudou de nome Dinheiro MEI Mercado Pago Pag Hiper Place to Pay Esse Place to Pay Se não me engano Não está disponível no Brasil Tá E tem O mais utilizado São Paypal Mercado Pago Pago e Seguro Então vamos lá Vamos lá Continuidade aqui para o vídeo Não ficar muito grande Esse aqui Update Authentication AGI Não lembro o que foi Ah, esse aqui foi um pull request De um usuário Jota Luiz Que encontrou um erro No código No select Dentro do arquivo Authentication AGI Na parte de calling card Ele encontrou um erro Aqui na referência do ID Que ele estava ambíguo Então ele adicionou aqui A referência da tabela Para o ID E mandou um pull request Para nós E a gente já aprovou Está liberado aí Para a solução do problema Vamos lá Aqui tem um outro pull request Ah, é o mesmo pull request O request do usuário Esse Referente ao ID Ali do select Aqui foi resolvido Um issue Do que o usuário Zipserver mandou Relacionado ao Exportar Quando eu clico no botão Exportar Para você ver Surge um erro E ele mandou Era no menu zip Também foi solucionado Aqui está o FixedSui Foi solucionado Aqui O problema era Uma coluna Chamada Group Próximo Tarefa Improved Centric Orangio Isso aqui é para um usuário Na África Isso aqui é um provedor Para fazer recarga de celulares Em alguns países Exclusivos da África Então não vou levar Não vou falar sobre ele Aqui Porque não tem uso No Brasil Update Elevam Ah, isso aqui é Um update Naquele Método de pagamento Elevam Que foi adicionado Aqui outro pull request De outro usuário Vamos ver o que ele relatou Aqui Aqui Ele adicionou Aqui para que Nesse Nesse Método de pagamento Elevam Cobrasse do cliente 3% Por isso que ele multiplicou O valor que ele recebia Por 0,97 Para não descontar Não descontar Dele A porcentagem Que o método de pagamento Cobrava Allow change Disapplicating security Isso aqui foi para Aqui na Nas contas VoIP Poder Colocar aqui Insecurity Port Ou insecurity Ou seja Pode Pode Editar agora Como Como for For melhor Antes Eu não errei Enquanto Tentava colocar Só por exemplo Só invite Para uma conta Autentificada por IP O sistema Voltava para Portbyte De novo Gerando um probleminha Para você Então foi resolvido Aqui Fixe Sui 265 O crédito Do provedor Estava sendo somado E não diminuído Foi resolvido Se você quer ler o texto Pode ler melhor depois Outro probleminha Resolvido aqui Na hora de Contestação Serviços Serviços Melhorado o método De pagamento Lá do Orange 2 Daqueles países Da África Ah e aqui Foi feito Esse método Esse 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 Comite aqui Foi bem interessante Ele Deu uma melhorada Na velocidade De ler Os relatórios Aqui os Repórteres Relatórios Absurdo Eu tinha cliente Com Que estava usando Magnus Bini Que eu sei que tem mais Mais de 20 milhões De registros aqui E estava demorando Bastante para abrir Agora Independente Da quantidade de registros Que você tem aqui No CDR Ele abre O Read aqui Do Banco de dados Rapidamente Obviamente Se você fizer Um filtro Por alguma coluna Vai demorar muito Por exemplo Se você fizer Por data Por zip Account Color ID Vai demorar Bastante Se você tem Muitos dados Se você fizer Por usuário Ou por tronco Por exemplo Vai demorar menos Porque user E trunk No banco de dados Está como Uma Está como um index A coluna Os outros Não Então quanto Se você fizer Um filtro Pelos outros dados Pode demorar Um pouquinho mais Mas mesmo assim Está bem mais rápido Do que estava Antes Ótimo E o último Aqui Ah foi resolvido Também um probleminha Hoje Que foi o No voucher Do Caulincard Que estava dando Um problema Lembrando que Caulincard fazia Muito tempo Que não se usava Que ninguém Entrava em contato Conosco Para verificar Sobre caulincard E justo Semana passada Foi um E a semana Outro Semana passada Um acho que Da Colômbia Do México Não lembro E hoje Um da Venezuela Que ainda usa Esse tipo de serviço Então foi resolvido Alguns probleminhas Aqui Que não Estavam Tinham problemas E foi resolvido Ok Então vamos lá Muito obrigado Lembrando que A gente tem Nossas campanhas Aqui Para adicionar Funções novas Do Magnus Beating Se você quiser Colaborar com Alguma delas No momento Que ela chegar A 100% É desenvolvido E liberado No projeto Para todo mundo Um abraço Até o próximo vídeo